Boa tarde. No seguimento do nosso manifesto, o nosso passo número 1, estamos a sentir alguma dificuldade a convencer toda a gente e optei por arranjar ajuda daqui do nosso grande comandante para o qual eu vou atrapalhar um tacho que vai ser dos serviços especiais. Aqui vai o tacho. Senhor comandante, o que é que pretende fazer para vos ajudar nesta luta? Temos que fazer uma ação direta aos bares, portanto, a partir de hoje faremos todos os anos. Mas fazemos anos como? Todos os dias. Ok, ok. Então, mas como é que funciona isso? É fácil. A ação direta é feita diretamente com os baristas, interagindo, e nós, automaticamente, quando chegamos, perto do balcão, diremos sempre Ah, o António faz anos! Ah, o Pedro faz anos! Ah, o Zé faz anos! Estou a perceber. Ou seja, o barista depois vai-nos oferecer um... Corretamente. Fantástico. Mas isso ainda é melhor do que um euro. É a poupança do euro. Fantástico. Então, a atividade agora deixou de ser taquilhas a um euro e passou a ser eu faço anos. Corretamente. Fantástico. Olha, então isto é a linha A do nosso passo número 1. E vamos lá. E vamos lá. O que é isso é a linha A do nosso passo número 1. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL